Oi gente, bom dia! Depois de uma harmonização incrível com o Dr. Igor, tudo novo, tudo bonito de novo, porque harmonização a gente tem que fazer manutenção. Sem manutenção não tem história. Então, vou mostrar pra vocês o hotel incrível que eu tô aqui, que é o Hotel BH Convention. Olha a vista desse hotel, minha gente. Olha que tudo. Hoje o dia tá meio nublado aqui em Belo Horizonte, gente, mas vista é vista. Olá gente, bom dia, bom dia a todas as pessoas de luzes, pessoas da paz, pessoas do bem. Hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte, no segundo dia aqui de uma harmonização, de uma manutenção de harmonização. Vim aqui pra poder a Camila me deixar plena, pra poder continuar meu dia, que hoje tem cirurgia ainda. Aí eu falei, não vou fazer cirurgia feia, né? Tem cirurgia linda. Aí eu vim aqui na Camila pra ela me deixar plena, gente. Prazer receber você, viu? Obrigada. Muito obrigada.